Hello! Good, 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 good day for you! E aí, galerinha do terceiro? Vamos continuar com a nossa atividade semanal. Olha essa página 14, page 14, página 14 pra vocês, grandes amigos, great friends, project, scrapbook. O que vocês têm que fazer? Eu vou ler que vocês repetissem comigo a leitura ali e vou traduzir o título pra vocês. Bring pictures of you, your family and also beaches and other related vocabulary you've learned and created scrapbook. Eu vou traduzir pra vocês. Traga figuras, fotos de você e sua família e também das praias e outro vocabulário relacionado com praia, né, que você aprendeu nas páginas anteriores. Você pode desenhar aqui, ó, tanto na página 14 e 15, esse vídeo é da página 14 e 15, 14 e 15, você vai desenhar, ou se quiser trazer figuras, vou desenhar sobre praias, você, sua família, o que tem na praia ou não, tá? Então preencha essas páginas 14 e 15, ok? Let's go to the page 16. Vamos para a página 16 agora, hein? Let's go! Here we go! Page 16. With my family. Com minha família. With my family. Vamos aprender mais o nome de alguns membros da família, né? Repeat. Neil, grandfather. Grandfather, avô. Liz, mother. A Liz está aí, é mamãe. Gina, grandmother. A vovó. Olha lá. Lady, sister. Irmãozinha. Agora ele vai apresentar ele lá. Vamos lá, um diálogo um pouco grande agora. Repeat. I'm Bobby. He's Neil. He's my grandfather. She's Liz. She's my mother. She's Heidi. She's my sister. And she's Gina. She's my grandmother. So, pra vocês entenderem. Quando ele fala que eu sou, I'm, ok? E quando ele vai apresentar algum membro da família, se for masculino, é He's. Ele é. Ele é o Neil. He's my grandmother. Ele é meu avô. Se ele vai apresentar algum membro feminino, é She's. She's Liz. She's my mother. Ela é. Então, I'm. Eu sou. He's. Ele é. She's. Ela é. Ok? Repito. E tenta apresentar também os membros da sua família, pra você ir ensaiando, entendeu? Ó, I'm o seu nominho. I'm blá 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 blá. Se eu fosse falar sobre mim, por exemplo. I'm Reginaldo. She's Bruna. She's my sister. She's Mary. She's my mother. Ok? Assim, você pode ir ensaiando isso, pra você ir praticando. Ok? Let's go to the page 17. Here we go. On page 17. Vamos lá, aprender mais os nomes e os graus e parentescos, né? Kira. Grandmother. Frank. Father. Will. Grandfather. Rick. Brother. Ofra. Mother. Então, vamos lá. Agora a vez é Paris. A Paris vai apresentar a família dela. I'm Paris. She's Ofra. She's my mother. He's Frank. He's my father. He's Rick. He's my brother. She's Kira. She's my grandmother. He's Will. He's my grandfather. Yes. Mesmo processo. He is, ele é. She is, ela é. Ok? Bye-bye. See you next week. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.